Quanto riso, quanta alegria, mais de mil palhaços no salão, Arlequim está chorando pelo amor da Colombina, no meio da multidão, foi bom te ver outra vez, está fazendo um ano, foi do carnaval que passou, eu sou aquele pierrot que te abraçou, que te beijou, meu amor, na mesma máscara negra que encobre o teu rosto, eu quero matar a saudade, vou beijar-te agora, não me leve a mal, hoje é carnaval, está no ar mais um Alagoas Arte e Cultura. Olá, estamos começando agora mais um Alagoas Arte e Cultura, programa de hoje da continuidade de uma série de programas, onde estamos conversando sobre o carnaval, carnaval em Alagoas, carnaval e Maceió e especificamente hoje sobre o carnaval no interior do estado. Temos aqui dois polos fantásticos de carnaval e que a gente precisa divulgar e conhecer. Eu estou aqui com o nosso querido Tiago, que é lá da região norte do estado, lá de Porto de Pedras, em que a gente tem uma atividade, várias atividades carnavalescas lá, sempre foram muito importantes naquela região, mas em especial um bloco chamado Bobo Gaiato. Tem quanto tempo esse bloco, Tiago, ele é uma criação nova? Na realidade é mais que um bloco, é um movimento de recuperação do carnaval na região norte, que é tão rica de bois, de crambinas, de várias manifestações. Fale um pouco do carnaval nessa região, como ele acontece, como ele vem acontecendo ultimamente. Bom, veja, a ideia de se fazer um bloco hoje denominado Bobo Gaiato, na verdade ela surgiu com a intenção de resgatar uma prática cultural muito disseminada no passado, lá em Porto de Pedras, que é a tradição dos bobos, os bobos durante o carnaval. E antigamente, isso através de algumas entrevistas que a gente tem feito com algumas pessoas lá, alguns brincantes do passado de Bobo, a gente chegou até a ouvir relatos dos anos 60 até 50, da presença dos bobos em Porto de Pedras. Antigamente não se denominava a ideia de um bloco dos bobos, ou um bloco Bobo Gaiato. Era apenas a intenção de sair de Bobo durante o carnaval e também antes, na prévia do carnaval, as pessoas montavam suas máscaras, porque o Bobo é isso, as pessoas coletivamente construíam suas máscaras de papietagem, aquela máscara à base de papel e goma de mandioca como cola. Papel machê. Papel machê, exatamente. Então, era uma prática coletiva. Todo mundo fazia, a cidade toda se mobilizava, faltando 30, 40 dias para o carnaval. Só que, infelizmente, de alguns anos para cá, principalmente no início dos anos 2000, essa prática foi sendo esquecida e sendo deixada de lado. Então, o intuito de resgatar essa prática cultural tão importante para Porto de Pedras e para Lagoas, a gente criou o Centro Cultural Bobo Gaiato, que tem como prioridade o resgate dessa prática, mas sem esquecer também a importância de outras práticas culturais, como você mencionou bem, as cambindas, o bumba-meu-boi, o pastorio, que também é muito rico na cidade. Já teve o bumba-meu-boi mais importante de Lagoas, era daquela região, se eu não me engano, Japaratinga ou Maragogi, eu não me recordo, eu acho que é Japaratinga. Onde é o bumba-meu-boi que levava oito horas de apresentação, com mais de cem figurantes e personagens diferenciados. Com a morte do mestre, que eu me esqueci o nome dele, que eu não me recordo agora, esse folguedo lá extinguiu-se, eu acho, eu não vejo o resgate. Como é que está essa coisa do boi para lá, desse boi, que é o boi-bumbá, não é? Não é o boi de carnaval, é o boi-bumbá que naturalmente se apresentavam mais durante o carnaval. Ainda tem, sim, a prática do bumba-meu-boi naquela região do litoral norte, seja em Passa de Camarajiba ainda tem, alguns grupos se apresentando, mas principalmente em São Miguel dos Milagres e Porto de Pedras. Claro que em Menói tem cidade, só que uma característica muito importante que ainda é mantida por esses grupos que ainda resistem, poucos grupos, uma característica importante é que eles são os bois de rua, eles não são bois apenas para o concurso, feito para o concurso, são bois que saem diariamente. Grupos de brincantes, né? Isso, exatamente, brincando na rua, para as pessoas também apreciarem nas portas, nas calçadas, ainda isso se mantém, como eu falei, em menor número. Parando de porta em porta para tomar uma, né? Aquela coisa do carnaval mesmo, né? Isso, exatamente. De você ir de casa em casa e ali está, sempre tem um tiragosto, um acachacinho, o cara para um pouco, faz a sua... Com fraterniz ali, com o pessoal. Mas vamos agora passar para um outro polo do carnaval importante, que é o polo de Marechal Deodoro, e um polo que cada vez mais ele, esse polo, ele se solidifica, sobretudo pela qualidade da música que se tem em Marechal Deodoro. Centenas de orquestras, centenas de bandas, e a gente está com uma aqui, que é a orquestra Cabelo de Fogo, não é isso? Cabelo de Fogo. Estamos aqui com o nosso querido Altami. Altami, microfone aqui para ti. A Cabelo de Fogo, ela nasce a partir de alguma daquelas filarmônicas, ela tem uma base em alguma filarmônica daquela? Na Sociedade Musical, o professor Manuel Alves de França, que é meu avô, que construiu essa sociedade. E gerações e gerações, até hoje está aqui meu tio, eu, que sou neto, e o bisneto, que é meu filho. Tudo gerações, e assim a gente criou... Tem outras orquestras na banda. Essa daqui, porque a gente tem uma orquestra de palco, a gente decidiu colocar um nome Cabelo de Fogo. Tem seis anos que a gente criou essa orquestra. Ah, como era o nome do seu avô? Manuel Alves de França. Eu vi no filme lá do Cláudio Rodrigues, que é o Faz Só Lassim, que fala muito das orquestras, e fala dessa filarmônica, que é Manuel Alves de França. É a mesma do Elisalbo ou não? O Elisalbo é Carlos Gomes. Carlos Gomes, já é outra. O Elisalbo é casado com minha irmã. Então, as orquestras se unindo através dos laços matrimoniais. Mas vamos ouvir uma música agora, já começar arrebentando aqui, mostrando por que Marechal é um destino, será um destino natural do Carnaval. Vamos mostrar com o quê? Ouvir o quê agora? Vassourinha. Vassourinha. Vamos começar com o hino do Carnaval. O nosso cantor ali, daqui a pouco vai dar o ar da graça. Então, vamos lá, pessoal. Vassourinha aqui, com cabelo de fogo. Cabelo de fogo aqui e vassourinha. Vamos lá, no Alagoas Articultura. Vamos lá, no Alagoas Articultura. Abertura 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 Maravilha, maravilha Essa é a Cabelo de Fogo Aqui de Marechal Deodoro Vocês já estão vendo Essa ideia de a gente Prender a nossa visão do carnaval Só para Maceió Ela já não Bate muito Porque a gente tem Marechal Um polo importante E agora um polo importante Sendo reestruturado Lá para o litoral norte Em Porto de Pedra Então qual é a programação Tiago Lá do carnaval Como é que ela se desenvolve Nos dias de carnaval No pré carnaval Como é que é feito O movimento Bobo Gaiato Ter interferido nisso aí Veja O nosso bloco Ele vai acontecer No sábado de carnaval Às três horas da tarde A concentração lá na cidade No centro da cidade Só que a gente também Vai fazer uma prévia Já na semana que vem Terão duas atividades importantes A gente vai fazer um bloco Na rua Um no dia oito No povoado de Tatuamunha Que é onde se encontra O mestre Gilberto Silva Que é o principal expoente Hoje mascareiro Da cidade O único que mantém ainda A tradição de produzir as máscaras Apesar de não ter Saindo os bobos na rua Ele ainda faz as máscaras Para comercialização Então a gente vai fazer No dia oito Essa prévia Essa linda prévia No carnaval Lá no bairro de Tatuamunha No meu nome do mestre Gilberto da Silva Gilberto da Silva Isso Antigamente isso Nos bairros de Bacil Era muito comum Você ir comprar Máscaras de bobo Os meninos Ficavam Na época do carnaval Todorissados Que as mães Pegavam o dinheirinho E Escolher Os vários modelos Que Normalmente É bem disforme Umas coisas Que não tem Inclusive base Na realidade Às vezes é uma coisa Uns bichos de cinco pontas Um negócio É um tipo de arte Que vai da Da forma De quem faz É uma coisa Para assustar O bobo Era uma coisa Normalmente Para assustar A criançada Lá vem o bobo Lá vem o bobo Os meninos Corriam Os mais novinhos Se trancavam em casa A chorar Como diz a história E o bobo Passava pela rua E pedindo aquela Contribuição Exatamente Funciona assim Lá vestido ainda Com uma túnica Além da máscara Além da máscara A ideia era Tentar fazer com que As pessoas não reconhecessem Quem estava ali Com a máscara do bobo Então Naturalmente Se vestiam de roupas Maiores do que O próprio corpo Do que o seu número Fica desconhecido Usavam também Folhas de árvores Folhas de bananeira Folhas da Fruta ponzeiro Colado nas roupas Ou por dentro Das roupas também Para ficar mais desconhecido Ainda E também Antes de saírem Nas ruas Se encontravam Principalmente No farol da cidade Se encontravam lá No farol de Porto de Pedras Depois saíam juntos Vários grupos Se juntavam E saíam pelas ruas Pedindo aquela Contribuição Que é tradicional Dos bobos E no final Da caminhada Se fazia uma Confraternização Com aquele dinheiro Toda aquela festividade Era uma caixa assada É também Vamos ouvir mais uma Para terminar Maestro Esse bloco Vamos ouvir o que? Me segura Senão eu caio Me segura Senão eu caio O cantor Como é o nome Do cruner da banda Orquestra Cabelo de Fogo E o seu nome Que é Adriano O Adriano Vai cantar para a gente Me segura Senão eu caio Vamos embora Orquestra Os quatro cantos Cheguei E todo mundo Chegou Descendo a ladeira Fazendo poeira Dizendo calor Os quatro cantos Cheguei E todo mundo Chegou Descendo a ladeira Puxando poeira Dizendo calor E na mistura Colorida da massa Fui bater na praça Matou do vapor Descambei Passando pelos bares Tirei a menina E voei pelos ares Ao pique do frevo Caí como um raio Me segura Senão eu caio 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 Essa orquestra Cabelo de Fogo Tirei a menina Nos quatro cantos Cheguei E todo mundo Chegou Descendo a ladeira Fazendo poeira Passando calor E na mistura Colorida da massa Fui bater na praça A todo vapor Descambei Passando pelos bares Tirei a menina E voei pelos ares No pique do frevo Caí como um raio Me segura Que senão eu caio Me segura Que senão eu caio Me segura Que senão eu caio E na mistura Colorida da massa Fui bater na massa Fui bater na massa A todo vapor Descambei Passando pelos bares Tirei a menina E voei Pelos ares No pique do frevo Caí como um raio Me segura Que senão eu caio 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 Maravilha Dez De primeira De luxo Dez redondo De primeira A cabelo de fogo Nota dez Nota dez A gente vai fazer Um intervalozinho Agora Daqui a pouco A gente volta Ouvindo mais música De carnaval E falando um pouco Sobre o carnaval No interior da cidade Ouvindo mais música